Quando a gente vem fazer um vídeo de análise, a gente pode ir pra muitos lados, né? Eu acho que uma partida de futebol, ela te dá muitos caminhos. Eu poderia elogiar bastante coisa, que eu gostei do Atlético nesse jogo contra o Bragantino. E eu sei que quando você ouvir essa frase, você vai ficar um pouco incomodado, porque você acha que não tem basicamente nada pra elogiar, mas tem. Mas, como eu sempre falei pra vocês, eu me comunico com vocês. Eu produzo conteúdo pra vocês. Então, não adianta também eu chegar depois de mais um empate, que o torcedor sai frustrado, apesar de achar que empatar com esse Bragantino é um resultado super normal em relação ao que o campeonato apresenta. Mas não adianta eu chegar aqui e elogiar um posicionamento X, uma atuação Y. No final do vídeo, a gente vai falar sobre os cinco melhores jogadores da partida, como a gente sempre faz no nosso Top 5. O Top 5 hoje é até um pouco diferente com os jogadores que me agradaram. Eu não sei se agradaram você. Então, fica o vídeo todo, porque a gente vai falar de alguns pontos relevantes. Óbvio, a gente vai lembrar você que a KTO é a nossa patrocinadora. Agradecer a KTO, começando mais uma semana de data FIFA. Então, os jogos de seleção sempre são boas oportunidades, já que você tem aquelas seleções muito fracas do futebol europeu. Você tem uma disparidade muito grande na América do Sul e na América do Norte. Então, sempre surgem boas possibilidades pra se botar uma graninha na KTO. Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e vamos falar sobre esse Atlético 1, Braganchino 1, jogo pela 26ª, talvez, rodada do Campeonato Brasileiro, que tá acabando, né? Eu acho que o primeiro ponto a ser levado em consideração é a gente ainda tá vivo na briga pela Libertadores, porque depois desse jogo eu vi muita gente falando Acabou a briga pra Libertadores. O Atlético não vai estar na Libertadores em 2024. E, cara, eu acho um super exagero falar que o Atlético não vai estar na Libertadores em 2024. Eu concordo que o Atlético, ele periga se classificar. Eu concordo que o Atlético, ele tá num cenário onde existem times que tem mais elenco, times que, às vezes, tem mais treinador, times que tem mais futebol competindo com o Atlético. E o Atlético, ele ainda não mostrou aquele momento expansivo que todo clube tem ao longo da temporada, sabe? Mas, de qualquer maneira, o Atlético tá na briga. São, sei lá, o Atlético 41, Flamengo, Grêmio, com 44, estão no G4, sabe? Então, assim, três pontos de diferença. Não é uma pontuação que faz o Atlético não brigar por Libertadores no ano que vem. Tamo na briga, existe ainda uma possibilidade de pré-Libertadores. Mas o torcedor, ele fica cada vez mais preocupado porque o torcedor, ele não se vê mais nesse Atlético de 2023. E, talvez, não seja uma culpa do momento atual. Talvez seja um efeito colateral de tudo o que aconteceu. O torcedor, pra ele se identificar com o time, eu acho que tem vários pontos. Acho que tem grau de dedicação, eu acho que tem personagens relevantes, eu acho que tem o futebol que o time joga. O Atlético, eu acho que ele joga um futebol melhor do que jogou em muito tempo. Mas também naquele futebol encantador que para o Brasil pra falar Puta, esse Atlético tá jogando muita bola. Como talvez tenha sido em 2018, 2019, com resultados marcantes, com grandes vitórias. É um Atlético que joga um futebol melhor. É um Atlético, eu acho que joga até um bom futebol. Mas pra encantar, pra impressionar o torcedor, pra trazer o torcedor mais pra perto, eu acho que ainda não. Eu vejo muito mais relatos de torcedores falando que vão parar de frequentar a Arena da Baixada. Grandes personagens, acho que a gente perdeu um dos grandes, né? Vitor Roque aproximava muito o torcedor, principalmente o torcedor mirim, desse time do Atlético. E foi mais um jogo que a gente não teve Vitor Roque, e um Vitor Roque que a gente nem sabe se vai ter. É, eu até esqueci outra coisa que eu falei. Nível de dedicação. Também não é aquele time de característica guerrida que o torcedor do Atlético, ele tá acostumado. Eu acho que isso vem muito da característica do jogador, não propriamente dito, se os caras são ou não dedicados. Eu acho que dedicado todo mundo é. No final das contas, eu acho que dedicado todo mundo é. Então, assim, tá difícil achar algum ponto de conexão entre a torcida do Atlético e o Atlético. O que que sobra? Os resultados. Então, assim, pro torcedor do Atlético, hoje, ele ter o mínimo de empolgação com o Atlético, é só numa visão resultadista. E eu acho que isso não é tão legal, concordo que isso não seja tão legal, mas eu acho que isso é reflexo de tudo que o torcedor, ele viveu em um ano de muitas quebras de expectativa. Então, pedir pro torcedor ter carinho com esse grupo, não sei. Por exemplo, eu vejo um Fernandinho. A gente voltou a ter um Fernandinho no momento jogando um bom futebol. Gostei tanto do jogo do Fernandinho quanto do Eric, assim. Eu acho que foi um ponto importante pra elevar o nível de competitividade da equipe. O Atlético depende muito dessa dupla de volantes bem. Às vezes, alguns estiveram bem, outros estiveram bem. Mas, no final das contas, eu lamento do torcedor do Atlético estar aproveitando pouco o Fernandinho. Eu lamento do torcedor do Atlético nessa segunda passagem do Fernandinho não estar, sei lá, fazendo uma arena da baixada de 20, 30 mil pessoas por jogo. Porque o torcedor, ao mesmo tempo que eu acho que ele deveria valorizar mais, ele quer mais. E, contra o Bragantino, eu acho que a gente até teve um bom recorte do que agradaria ao torcedor, que foram os 25 minutos iniciais do segundo tempo. O Atlético amassou o Bragantino. Ah, mas foi qualquer coisa. O Atlético amassou o Bragantino. Jogou bem pela direita, jogou bem pela esquerda, anulou os principais pontos de destaque do Bragantino. Vitinho passou quase nenhuma do Canóbio. O meio-campo do Bragantino criava pouco. A gente recuperava bolas rápido. O Coelho era mais agressivo pelo lado esquerdo. O Zapeli e o Bueno flutuavam por dentro. Só que foi um recorte de muita superioridade e outro recorte de equilíbrio. Eu não acho que teve um momento do jogo que o torcedor tenha visto o Bragantino dominar. Mas isso é irrelevante. Porque mesmo o Bragantino não dominando e o Atlético tendo um momento ótimo, que poucos times conseguiram ter contra esse Bragantino, de realmente empurrar o Bragantino para trás, ele importa muito pouco, porque no final das contas foi um a um. Em mais um gol bobo que o Atlético toma, numa saída de bola, num lance que o Coelho poderia ter simplificado e acabou errando no lance do gol. O Kaká já estava vindo para cá para o balanço, mais uma bola defensável para o Bento. O Bento que fez até algumas boas defesas no jogo. Mas eu já chamei a atenção aqui do Bento como se fosse um goleiro craque, que era o diferenciado, que se destacava, que era capaz de produzir o que os outros goleiros não produziam. E eu estou começando a ver que é um Bento de bolas defensáveis. Então, assim, são quase que opostos. Qual é o verdadeiro Bento? E é foda questionar assim, porque é um cara que eu admiro muito, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, mas mais uma bola também que ele poderia ter ido melhor. No final das contas, como eu falei, um a um, o torcedor sai mais uma vez com a sensação que poderia ganhar. Eu acho que é algo que norteia muito essa passagem do Wesley Carvalho para o Atlético. E eu acho que, querendo ou não, passa até a ser um elogio. Porque o torcedor do Atlético, ele lembra a quantidade de jogos onde ele poderia ter vencido, onde ele poderia ter se imposto, onde ele poderia ter um resultado muito maior. e acabou não conseguindo, o que é um mérito do Wesley, mas ao mesmo tempo é um demérito. Fazer o time jogar melhor merece elogios, mas fazer com que esse futebol também não se transforme em vitória é um ponto considerável de crítica. Eu... Como eu falei, ainda acredito nessa reta final de temporada do Atlético. Tem muita coisa para acontecer. Os próximos de dois jogos, obviamente, são importantes, mas depois você tem uma sequência mais acessível. O que me preocupa um pouco é que o Atlético, ele costuma dar uma resposta quando o nível de competitividade, ele sobe. Mas nada que o Wesley fizer, se for realmente o Wesley, até o fim da temporada, acho que nada vai agradar a torcida. Acho que absolutamente nada vai ser bom o suficiente para que possa agradar o torcedor do Atlético, sabe? Então, no final das contas, 3, 1 ou 0. É a pontuação do jogo que importa. Tática, quem foi bem, quem foi mal. No final das contas, é muito pequeno para uma revolução que é esperada, para uma reformulação que é esperada. Então, assim, se o Kaique Rocha foi bem, foi mal, o torcedor do Atlético, ele sabe que no final do ano, ele vai estar pedindo mais zagueiro. Então... Sim, para o torcedor, nesse momento, é isso. Eu vou fazer um Top 5 aqui só para fazer, porque eu sei que tem muita gente que gosta quando eu falo do jogo em si. E eu acho interessante fazer esse Top 5 para falar de alguns jogadores específicos. São 5º, 4º, 3º, 2º... Tá bom, vamos lá. Em 5º, muito pelo segundo tempo, que eu acho que ele cresceu e deu uma resposta positiva, eu vou botar o Vitor Bueno. Acho que teve bons momentos ali, principalmente no segundo tempo, flutuando, tentando construir, finalizando. É um jogador que incomoda, né? É um jogador de muita qualidade, é um jogador que leva alguns perigos para a defesa adversária. Aí você tem, em 4º, pelo gol, eu vou botar o Pablo. Gostei do jogo do Pablo. Acho que se dedicou, acho que se comprometeu muito em ajudar a equipe ali. Criou algumas boas situações saindo de camisa 9 e virando um camisa 10. Tem uma bola que ele recua para o Eric invadir, que é belíssima, sim. Então, bota o Pablo em 4º lugar. Poderia ser melhor. Mas eu quero dar moral para outros jogadores. Em 3º, o Kaique Rocha. Gostei legal do jogo do Kaique Rocha, cara. Gostei legal do jogo do Kaique Rocha. Para mim, o melhor jogo do Kaique Rocha. Mostrando potencial, mostrando domínio. Contra um ataque rápido. O Sasha não fez nada contra ele. O Thiago Borbas também criou pouquíssimo contra ele. Então, acho que merece estar nessa lista. E os dois primeiros? E os dois primeiros? Vocês sabem quem são? Segundo? Não. Segundo é o Bruno Zappelli. Pela assistência, pela dinâmica. Acho que foi o melhor jogo do Zappelli com a camisa do Atlético. Toda hora tocando na bola, criando chances, botando o Bragantino para correr para trás. Criando alternativas, atacando pela direita, atacando pela esquerda, dando aquela bela assistência. Gostei muito do jogo do Zappelli. E para simbolizar a dupla, mas como só pode um, o Eric, mano. Gostei muito do jogo do Eric. Voltou-se aquele Eric Leão. Se fosse Eric Leão, contra Botafogo, contra Grêmio, dois jogos importantíssimos fora de casa, o Atlético ganha. E ganha pra caralho, tá? Ganha muito, 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 muito. Porque o Eric, cara, ele tem o poder de de ocupar aquele meio campo, de fazer com que o meio campo seja dele e naturalmente potencializar quem tá do lado dele, Fernandinho, Bueno. Enfim, pra mim foi o melhor do jogo. Quero saber o top 5 de vocês. Acho que o Fernandinho foi bem. Acho que o Canóbio teve bons momentos, principalmente marcando Vitinho na frente, apareceu pouco. Acho que o Coelho errou no gol, mas teve momentos ali de boa agressividade, criando uma chance perigosa ou outra. Mas no final das contas é isso. É... Vitor Bueno, Pablo, Kaique, Zapeli e Eric. Meu top 5. Quero saber o teu. Forte abraço. Tamo junto. Até a noite.